Uma descoberta no fundo do mar comprovou que Itajaí foi um cenário de uma importante, aliás, foi um cenário importante na história da revolta armada. Restos de um navio naufragado há 125 anos foram encontrados no ano passado no Rio Itajaí Assu. É muita história escondida, né Bruna? Agora, uma pesquisa apontou que de fato é o Palas, uma embarcação frigorífica que fazia ligação entre os portos do Rio de Janeiro e de Buenos Aires no século XIX. Vamos ver? Vamos ver. Há seis meses, historiadores da Universidade do Vale do Itajaí foram convidados pelo porto da cidade para investigar o que seria o objeto encontrado no fundo do Rio Itajaí Assu, bem próximo ao acesso do canal. Em uma apresentação na tarde desta quarta-feira, o que muita gente suspeitava foi revelado. O que está nas águas do rio é de fato o navio Palas, que encalhou por aqui em 1893. É o navio Palas. A questão é que vários dados não fechavam e o principal deles o tamanho do navio, que foi apontado como 110 metros. Mas nós depois descobrimos que o navio está partido, então a prova está afastada da polpa e por isso chegou a essa medida. Mas o tamanho original do navio é 67 metros. A pesquisa dos historiadores chegou à conclusão que em algum momento houve a tentativa humana de tirar o navio da água. Por isso ele teria se partido, exatamente como está na imagem ilustrativa. Os estudos apontam ainda que a força da água do Rio Itajaí Assu não conseguiria mover uma estrutura do tamanho do navio Palas. A embarcação está neste ponto do Rio Itajaí Assu, mais próximo à cidade de navegantes. Segundo a pesquisa, em cerca de 10 anos depois que o barco encalhou no litoral catarinense, ele foi desaparecendo. O motivo? O clima e também as fortes ondas que estragaram o casco do navio. Segundo a literatura, já em 1942, não havia mais sinais do barco por aqui. Por isso, ele foi sendo criado como uma lenda na região. Mas para desvendar o Palas no fundo do rio, não foi fácil. A turbidez da água, por exemplo, complicou o trabalho de 40 horas de mergulho da equipe terceirizada pelo terminal portuário. Algumas imagens foram capturadas de peças do barco. O navio Palas foi construído em 1891, mas encalhou já no ano de 1893, aqui em Itajaí. Era um barco movido a vapor. Ele era usado para o transporte de carne, uma espécie de navio frigorífico. Fazia a linha do Rio de Janeiro até Buenos Aires, Argentina. Mas durante o período da revolta armada, a rebelião dos marinheiros, o barco foi capturado e começou a servir para a revolução. Não se sabe ainda as circunstâncias que levaram o barco a encalhar por aqui. E nem quem estava no comando na hora do acidente. Mas uma coisa certa. O navio não tinha armas como se divulgou nos jornais locais da época. E em pouco tempo, o que havia de valor nele foi roubado. Todos os navios encalhados na costa, junto de cidades, foram saqueados e totalmente limpos. Eles tiravam todo o metal que tinha algum valor. Então, a gente não encontra senão ferro. A superintendência do porto de Itajaí apontou que o barco não atrapalhou a primeira etapa da obra da bacia de evolução, que é a dragagem que aconteceu no canal de acesso aos portos de Itajaí, já garante a operação de grandes navios. Mas uma decisão já foi tomada por aqui. O que sobrou do Palas, no fundo do rio, será retirado. As inspeções sobre aquáticas que nós fizemos, identificamos que o seu casco já está muito deteriorado. E nós vamos tentar fazer um resgate das peças que sejam suficientes para que nós possamos ter essa história bem clara para os dois municípios. A intenção é que as peças do navio possam ser expostas nos museus da cidade para contar mais sobre a história da revolta armada e os episódios da revolução na costa catarinense. A Marinha do Brasil não emitiu nenhuma nota sobre os fatos da pesquisa. O processo interno da instituição sobre o objeto no fundo do rio continuam. A pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí também vai continuar. E os pesquisadores acreditam que com a divulgação da descoberta, mais informações possam aparecer já nos próximos dias. Que bacana, muito importante esse resgate histórico.